Voltamos Brasil, é alegria e olha só, direito e tecnologia pós pandemia, pós não, porque ainda nós estamos nessa pandemia, durante pelo menos amenizou, melhorou, mas nós ainda estamos. Estou com o maravilhoso Jorge Sanches, advogado e escritor, bem-vindo. Boa tarde, Nani, um prazer estar aqui com vocês no programa Tarde Top da Rede Brasil. Eu agradeço. Mais uma vez aqui, muito feliz de poder divulgar um pouco o nosso trabalho. Fala um pouco do seu trabalho maravilhoso. O livro, Bem-vindo ao Mundo, como que é? É. Nossa senhora, deixa eu mostrar os dois. Justifica explicar. Durante a pandemia, no começo da pandemia, Nani, eu resolvi escrever um livro, juntamente com o jornalista João Carlos Borda, nós escrevemos O Vírus da Incerteza. Sim, o que é esse? O que era esse O Vírus da Incerteza? A gente falava um pouco do vírus da China, das fake news, né? São 20 capítulos no primeiro livro. E o Bem-vindo ao Futuro é a continuação da pandemia. Engraçado que quando eu estava escrevendo o primeiro livro, achava que a pandemia ia acabar logo. Acabei o livro, lancei o livro em 2020 e a pandemia continuou. E agora, o Bem-vindo ao Futuro trata um pouco do que nós vamos viver daqui para frente. Por exemplo, as novas tecnologias, o novo CEO das empresas, pessoa conectada com tecnologias, com a parte humana do relacionamento humano das pessoas. Então, esse segundo livro, a gente fala do ego e superego, fala um pouco de Deus, fala um pouco dos propósitos da vida, por tudo que passamos nesse momento histórico da pandemia. E saindo ou não, a gente não sabe, porque pode ser que ela continue, que a gente tenha que conviver com a pandemia. Mas o que aconteceu na pandemia? Muitas das tecnologias aceleraram. Mudou-se muito, mudou a forma de trabalhar. Hoje você tem... É uma nova realidade, né? Uma nova realidade. Por exemplo, os cientistas já discutem, Nani, a morte da morte. A morte da morte vai ocorrer em 2200. O que é a morte da morte? As pessoas não vão morrer mais. Vão viver mil anos. É possível isso. Nós estamos falando de hipóteses também. Então, eu trabalho um pouco o livro. Quando vai ser isso que eles falam? 2200. Rapaz, eu já estou na próxima encarnação. Então, nós não vamos estar mais aqui para ver. Vamos estar de novo. Voltando, né? Voltando. Aí eu falo um pouco da questão do metaverso. O que é o metaverso? O que é o metaverso? O metaverso é um mundo virtual em que as pessoas criam um avatar, criam um personagem, e desse personagem você pode brincar de uma série de situações, de você ter uma casa do jeito que você quer, comprar as coisas que você quer, tudo num mundo virtual. Só que o que aconteceu? As empresas já perceberam e as grandes marcas já entraram no metaverso. Por quê? Porque, vamos supor, a pessoa vai lá e compra um tênis virtual por R$10. Ele paga R$10 para ele ter o tênis virtual na vida dele ali. Mas a empresa de tênis também entrega o tênis físico real na sua casa por R$10. Por exemplo, as grandes marcas já estão todas no metaverso. A gente fala um pouco também... É juntar os dois mundos. É juntar os dois mundos, né? A ficção e a realidade. E fazer com que as pessoas buscam um pouco mais de felicidade nas pessoas. As pessoas poderem ser um pouco mais felizes. Então, eu falo também do juiz robô. O que é o juiz robô? Vai chegar um ponto em que você consegue armazenar tantas características do ser humano que um juiz poderá dar uma sentença criminal, um robô, melhor dizendo, com muito mais precisão do que o juiz humano. Porque teria, tiraria o sentimento. Isso, teria todo aquele histórico do ser humano. Aí a gente, eu navego um pouco também sobre a questão das religiões, a questão da morte, como nós dissemos, a questão do autocuidado, dos paliativos, dos cuidados das pessoas que estão com doenças terminais, que a gente vivenciou muito isso durante a pandemia. Não podia se ter, por exemplo, velórios, né? Muito difícil isso. Então, assim, tem um pouco de ficção, mas tem um pouco de realidade também. Muito mais habilidade que a ficção, né? É, aí eu falo um pouco das imigrações, imigração italiana no Brasil, imigração portuguesa, as caravelas, e hoje a gente tem um movimento de retorno, né? Quantos brasileiros não estão saindo do país para viver, por exemplo, em Portugal? Então, o livro, ele trabalha muito... Bem o futuro, né? É, essa questão da reflexão... Ainda pandemia, novos rumos. O que que assusta, Jorge, as pessoas? Você é como um estudioso no assunto. O que que hoje está assustando? As pessoas estão com muito medo, né? Elas estão inseguras. A partir do advento da pandemia, acho que a maioria das pessoas fizeram uma reflexão, uma avaliação de vida. Quais são os dois maiores... Pilares, né? Pilares que a gente tem, ou melhor dizendo, as nossas... Essa é a vida e a saúde e o tempo, não é? Então, as pessoas acho que estão começando a refletir um pouco mais sobre isso. Você acha que entrou esse momento dessa reflexão, dessa introspectiva depois da pandemia e durante a pandemia? Muito. Nani, eu, no começo da pandemia, achava que todas as pessoas iam melhorar. Tanto é que o primeiro livro eu coloco como subtítulo. Você será melhor depois da pandemia. E aí? Isso aconteceu? Sem exclamação, sem exclamação. A minha opinião é que os bons melhoraram e os ruins... Pioraram. Pioraram. Ou seja, seres humanos, né? E para você ter uma ideia, ver quantos casos de corrupção tiveram durante a pandemia. Mesmo na dor, no sofrimento... Mesmo na dor, teve governador que comprou respirador numa adega de vinhos. Comprou, não, né? Emitiu uma nota. Então, veja que o ser humano... Nem com a dor o ser humano aprende, né? É muito cruel, muitas vezes, né? Então, a nossa esperança é que o ser humano seja um pouco mais generoso, que o ser humano tenha mais gratidão, que tenha mais humildade e que se realmente tire lições dessa pandemia no sentido de cada um ser melhor. Nani, o que você fará para ser um ser humano melhor? Jorge, o que você fará para ser um ser humano melhor? Por exemplo, eu sou um advogado de carreira e resolvi... Qual área? Virar empresarial. Aí, resolvi virar escritor, advogado que vira escritor, né? E tem um projeto para continuar, que seria a sequência, que seria essa trilogia. O vírus da incerteza, bem-vindo ao futuro. O futuro e o próximo. Então, tem dois projetos, mas um, ele vem no sentido de falar um pouco sobre o sabático. Talvez fazer o caminho de Santiago... Compostela. É, Santiago de Compostela. E falar um pouco sobre o quanto é importante a gente ter esses momentos de reflexão. Mas, Jorge, vamos falar uma coisa aqui. Você está falando do caminho de Santiago de Compostela, que a gente sabe que é um caminho longo, né? Hoje, até mudaram um pouco, né? Antes, as pessoas ficavam 30 dias, 40 dias fazendo esse caminho a pé, que é um momento de introspecção, de autoconhecimento, de se reconectar. E agora, tem uma metade do caminho, mais da metade se faz a carro e depois a reta final faz a pé. Você pode fazer do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, né? O importante é fazer. A gosto do freguês. Tá, mas não temos dinheiro, vivemos num país em crise, a realidade é outra, mas as pessoas precisam se reconectar. Qual a dica? Como que você orienta as pessoas? Eu acho que o primeiro passo é você ser grato. Grato a Deus. Gratidão. Grato à vida. O primeiro mandamento meu é a gratidão. Gratidão. O segundo mandamento que eu falo muito para os meus filhos é ser generoso. e eu tenho visto que a gente tem uma, pelo menos eu prego isso, que existe uma lei infalível, que é a lei da compensação divina, que você planta, você colhe. Você não colhe outra coisa diferente. Então, assim, e se cuidar, o autocuidado. Nós vivemos, Nani, o momento e a era do cuidar, me cuidar para cuidar dos meus. Se cuidar, porque, veja só, não adiantava o camarada ser um grande empresário, um milionário, se ele passasse o Covid para a secretária, para a família e vice-versa. Então, assim, é muito isso. Acho que a pandemia escancarou. Só não enxerga quem não quiser que a gente precisa realmente ter pensamentos positivos, uma vida regrada, com condições de poder ajudar as pessoas, aproveitando esses livros, a renda é toda doada. A gente, nos direitos autorais, eu dou para instituições e caridades. E onde nós conseguimos adquirir esses livros? Que, infelizmente, a gente tem que falar também, né? Infelizmente... Livro do Brasil... Mas, no ano de tanta... Nesses últimos anos aí, o que fechou de livrarias, né? Isso dói no nosso coração. É, porque hoje muitas vendas são virtuais, né? Então, em todas as plataformas virtuais, né? Amazon, Google, também Mercado Livre. E nas livrarias aqui em São Paulo, nas livrarias da Travessa. Vou deixar de presente para você também e para o pessoal da Rede Brasil. E, então, assim, vamos lá. Temos que ter esperança, fé e para esse fim de ano temos que pensar nisso. Gratidão, generosidade, humildade. Mas o que você dá de conselho? Assim, você foi premiado, teve premiação e a sua trajetória é uma trajetória de sucesso. Como que você dá de... A gente fala assim, dá de conselhos mesmo. As pessoas falam, ah, se o conselho fosse bom, não dava. Dá sim. Quem tem sabedoria, doa sim. Doa sabedoria, doa conselho sim. Qual o conselho que você dá para 2023 que a gente já está esbarrando aqui? Olha, nós vamos viver momentos mais difíceis por conta de toda a inflação mundial, né? Essa coisa toda. Então, o que eu penso? Que as pessoas têm que se trabalhar, se dedicar, ter uma religião, ter fé e acreditar sempre. Lutar. Eu tenho um grande defeito, sou um incorrigível otimista, né? Ah, sim, mas cada um tem uma situação. Você é maravilhoso. Imagina. Seu otimista é ótimo. Obrigado. Eu acho o máximo. É. Então, o que eu posso dizer é assim, que as pessoas realmente foquem nos seus objetivos. Ah, uma coisa importante. Propósito. Tenha propósito sempre. Eu falo muito aí no livro sobre propósito. Nascer, viver e morrer. Mas nesse caminho que você tem... O que você vai fazer nesse caminho, né? O objetivo, foco, propósito, determinação, fé, confiança, acreditar nas pessoas, né? Às vezes a gente leva umas pacadas, mas mesmo assim a gente não pode desistir do ser humano. Coisa mais... Nós não desistimos nunca, né? A mais maravilhosa que existe é o ser humano, né? E é isso que a gente precisa estar sempre pensando e lembrando. Cuidar dos nossos, cuidar dos próximos, cuidar da família. Mas aí tem que entender até a palavra, né? Ser humano, né, gente? É. Não é ser humano escrito junto, não. Tem que saber o que é o ser humano. E uma questão que também coloco no primeiro livro é a diferença do ser e ter, né? Muitas pessoas têm muito, mas não conseguem ser, né? Não conseguem ser felizes, não conseguem se realizar. Está invertido os valores, muitas crenças também. E vivemos tempos difíceis nesse sentido. Acho que de um modo geral no mundo todo, né? Você vê essa polarização, guerras, situações. Tudo bem, isso sempre existiu, vai ter. Sempre existiu. Pandemias virão outras. Aliás, esses livros serão fonte de pesquisa para as próximas. Uma coisa que me orgulhou muito é ter escrito o livro enquanto a história estava acontecendo, né? Isso foi muito legal também. Como nós encontramos você nas redes sociais? É Jorge Underline de Demudo Sanches. Obrigada, viu? Que você tem um ano abençoado. Maravilhoso. Amém, para todos nós. Para todos nós. Obrigada, viu? Gratidão. Todos os estados espectadores. Gratidão minha de estar aqui. Gratidão é a minha de conhecer, Jorge. Ah, imagina. Nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente vai com música, é isso? Não? Sem música? A gente volta já, já. Porque tem muito mais. Tem roda de fofoca, tem babado, confusão. Tudo isso, daqui a um minutinho. Tchau. 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 Tchau.